Bom, acabámos de publicar a nossa estratégia trimestral para o segundo trimestre de 2023 e mantemos a nossa visão pró-mercados, pró-bolsas, pró-obrigações, pró-risco, mesmo apesar desta turbulência que temos visto no setor bancário. A primeira coisa que esclarecemos na nossa estratégia trimestral é que esta turbulência do setor bancário nem nada se assemelha à crise de 2008. Isto são problemas particulares localizados em bancos muito específicos que, como por exemplo com o SVB, financiavam empresas de startups e venture capitals, que depois o problema da SVB contagiou outros bancos regionais americanos que tinham balanços desajustados e culminou no contágio do crédito suíço, de um banco particular na Suíça que tinha bastantes problemas de credibilidade. Portanto, isto são problemas particulares, são problemas localizados e não representam um risco sistémico e nada se assemelham à crise de 2008. E, portanto, seguimos com esta visão pró-mercado e pró-risco. A nossa estratégia trimestral divide-se inicialmente em cinco pontos que culminam nesta visão positiva. Primeiro, que entramos num ciclo expansivo, num ciclo económico expansivo entre 2023 e 2025. Será um ciclo económico expansivo diferente dos anteriores, será um ciclo mais lento e mais progressivo. No entanto, estamos no início desse ciclo expansivo e temos que nos reposicionar para aproveitar o que vem daqui para a frente. Segundo, a inflação no segundo trimestre vai deixar de ser um problema muito grave para passar a ser exclusivamente um problema grave. Isto porquê? Porque foi também no segundo trimestre de 2022 onde vimos as maiores subidas mensais de inflação. Como referência, em março de 2022 o aumento mensal de inflação na Europa foi de 2,4% e nos Estados Unidos por volta dos 3%. Portanto, se a inflação em março de 2023 não for especialmente boa, será sempre boa em comparação com o registro de 2022. E, portanto, durante o segundo trimestre de 2023, teremos a inflação a beneficiar de um efeito base por causa do impacto da guerra na Ucrânia em 2022 e, portanto, veremos a inflação a desacelerar de forma rápida e a fixar-se no final do ano por volta dos 4%, que fará com que a inflação já não seja um problema muito grave e seja apenas um problema grave porque estes 4% continuam sim a ser acima do objetivo formal dos 2% dos bancos centrais, mas, no entanto, um nível bastante mais compatível com as taxas de juros praticadas e as taxas de juros terminais que os bancos centrais pretendem alcançar. E o terceiro ponto, parênteses, exatamente, com estas taxas de juros, que, excluindo o Reino Unido, que tem um problema semistrutural de inflação provocado pelo Brexit, veremos no segundo trimestre, tanto na Europa como nos Estados Unidos, este ciclo de subidas de taxas de juros a terminar. Isto porque os bancos centrais mantiveram esta mensagem continuadamente agressiva e esta subida rápida e abrupta das taxas de juros e agora têm a evidência de que esta atitude política monetária tem consequências reais. E, para além disso, verão a inflação a beneficiar do tal efeito de base e a desacelerar de forma evidente e, portanto, isto permitirá que os bancos centrais terminem o ciclo de subida das taxas de juros antes do que se esperava anteriormente, que terminem por volta de maio e junho e que, depois, a partir daí, possamos pensar em cortes de taxas de juros apenas em 2024. Mas, portanto, estes dois pontos, a inflação e as taxas de juros, criam, portanto, um ambiente bastante mais positivo para as valorações, que é exatamente o quarto ponto que eu quero referizar, que as valorações, neste momento, oferecem-nos potenciais de valorização. Não são potenciais especialmente generosos, mas isso é uma coisa que vai mudar na próxima estratégia trimestral, em junho. Neste momento, como referência, o S&P 500, a nossa valoração ronda à volta dos 4.200 pontos e, no caso do Eurostock 50, dos 4.500 pontos. Portanto, os potenciais de valoração não são excessivamente generosos, no entanto, são positivos, mas o que muda a partir do terceiro trimestre de 2023, o que muda a partir de junho, é que estas valorações passam a ser feitas com os fluxos de caixa de 2024, que são, sim, bastante mais positivos do que os que temos neste momento em 2023. E, portanto, este é o resumo da nossa estratégia, que entramos num ciclo económico expansivo, num ciclo mais lento e mais progressivo, mas num ciclo económico expansivo, que está agora no início, e que na segunda metade de 2023 já vemos uma perspectiva bastante mais positiva, com a inflação a tornar-se um problema não tão grave, com as taxas de juros a pararem o seu ciclo ascendente, e com as valorações, assim, por consequência, a melhorarem, e, portanto, o que é importante neste momento é que nos reposicionemos, agora que estamos no início deste novo ciclo expansivo económico, e que nos reposicionemos para aproveitar o que daqui vem para a frente de positivo. Obrigado.